Antes de seguirmos no vídeo de hoje, deixo-me informar-vos que eu tenho aqui uma bela surpresa para vocês. Acabámos de atingir a incrível meta dos 100k aqui no canal, os 100 mil inscritos. A todos vocês que se inscreveram no canal, muito obrigado. A todos vocês que se acabaram de inscrever, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Ricardo Tex. Acabei de iniciar um sorteio para todos vocês. Esse sorteio ainda está à surpresa, mas irá ser revelado, adianto desde já que irá ser um smartphone, mas irá ser anunciado nos próximos dias, ou seja, num dos próximos vídeos aqui no canal. Fiquem atentos, o sorteio já está a decorrer e vocês já podem participar. Para isso, bastem acederem ao Instagram do canal e depois lá na bio, clicam e serão redirecionados para a plataforma do sorteio. Depois é só seguir todo o passo a passo para ficarem habilitados neste momento ao Prémio Surpresa, mas que nos próximos dias vocês já irão saber qual é esse mesmo smartphone. Muito obrigado a todos e vamos lá embora, partir para o vídeo. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos aqui aquele vídeo tão vivo por vocês, para realizar aqui o teste às câmeras do Xiaomi Redmi Note 10 Pro. É com ele que eu já estou a gravar e irá ser com ele que eu irei fazer toda a gravação deste vídeo. Vocês assim já conseguem ter uma noção da captação de áudio e vou já começar por falar por aí. Eu acho que este smartphone, a nível de câmera frontal, falta aqui uma melhoria significativa na captação de áudio. Mas antes disso, eu convido todos vocês a deixarem aquele like aqui neste vídeo. Convido também todos vocês que ainda não são inscritos aqui no canal a subscreverem para acompanharem todos os vídeos. Convido vocês ainda, se quiserem comprar este smartphone, eu irei deixar os links que vão para mesmo aí embaixo na descrição deste vídeo. Vamos então começar a nível de câmera em si, câmera frontal. A nível de cores, muito sinceramente, eu acho que a câmera frontal está ótima. Mas além do áudio, da captação, como eu vos falei, temos aqui também um ponto negativo, que é a sua estabilização. Eu acho que não temos aqui estabilização que principalmente me agrave a mim neste momento. E já fiz uma atualização, aquela atualização que vinha disponível já quando eu recebi o smartphone, ok malta? A nível de estabilização e a nível de áudio são esses dois pontos que a Xiaomi tem que corrigir a nível de câmera frontal. Porque de resto, a nível de nitidez de cores, reparem, eu estou totalmente exposto agora ao sol. Cores muito bonitas, muito nítidas. Reparem, a exposição ao sol vocês conseguem ver o seu. Perfeitamente, ok? Não estoura nos brancos. A nível de vídeo, gostei para já, à exceção destes dois pontos. Mas digam-me vocês aí nos comentários. Muito bem, passamos agora aqui do exterior, aqui para uma parte interior, para vocês também terem uma noção de como é o smartphone em interiores. Neste caso, eu estou aqui numa casa meio abandonada. Mas como vocês podem verificar em nível de câmera frontal, mesmo em interiores, ele tem uma excelente captação de vídeo. Notam-se as cores todas, tudo nítido. Enfim, gostei, mas volto a repetir, deixe-me aí nos comentários. Tirámos agora aqui para a câmera traseira. Estou a gravar em 4K para 30 frames por segundo. O nível de vídeo está excepcional. Mas vamos aqui voltar novamente àquele ponto que é a estabilização. E que vocês me pediram muito. É o que eu vou fazer agora. Eu também acho que mesmo com o update, com a atualização, não temos aqui estabilização que seja satisfatória. Reparem aqui, eu estou simplesmente a caminhar e nota-se que o smartphone não é grande coisa a nível de estabilização em vídeo, ok? Tudo bem que eu estou a pegar nele à mão e tudo mais, mas mesmo assim, não. Não está boa a nível de estabilização. Já ao contrário do que foi a câmera frontal, a captação de áudio nesta câmera traseira é muito melhor conforme vocês podem ouvir. Vou correr aqui um pouco para vocês terem uma melhor noção da estabilização. Epa, que de facto não existe, não existe. Xiaomi, temos que melhorar aqui a estabilização. Pessoal, eu há pouco estava a falar da estabilização, do estabilizador, e nem sequer eu tinha ativo. Obviamente que não iríamos ter aqui uma grande estabilidade. Eu agora alterei para 1080 a 30 frames por segundo. Ativei o estabilizador de vídeo. E reparem que melhora um pouco, mas mesmo assim continuo a afirmar que tem que haver aqui melhorias. Mas digam-me vocês aí nos comentários se acham que melhorou ou não aqui o estabilizador de vídeo. Até porque eu estava a cometer aqui um erro. Estava aqui a transmitir-vos uma ideia errada do estabilizador que nem sequer dá para ativar no modo vídeo em 4K. Enfim, desculpem-me isso, mas eu agora estou a gravar a 1080 a 30 com o estabilizador ativo, mas mesmo assim continuo a afirmar que tem que haver aqui uma melhoria. O que de resto, malta, tudo está ótimo. A nitidez, reparem aqui desta árvore, por exemplo, as cores, a focagem, reparem aqui a focagem automática, está a focar a árvore. Olhem aqui estas formiguinhas aqui a passarem e a focarem muito, mas mesmo muito bem. Vamos aqui fazer um teste de focagem automática aqui com a minha mão. Vamos a isso. Então, focou sem qualquer problema e muito rápido. Vou tirar, olha aqui, desfocou, voltou a focar, desfocou, voltou a focar. A nível de focagem automática está ótimo. Nisso não nos podemos queixar neste smartphone e nesta câmera que estou a gravar em 4K, ok, malta? Não estou a gravar em 1080. Vamos sair do exterior e vamos voltar novamente aqui ao interior desta casinha abandonada para vocês terem ideia. Agora não temos aqui luz completamente nenhuma, mas mesmo em locais com pouca ou nenhuma luz, vocês vejam que temos aqui à exceção da estabilização. Epá, temos mesmo que melhorar isto, xeom. Eu não me canso de dizer, já a nível de exposição ao sol, estou completamente exposto à luz do dia, ao sol. Também vocês não notam aqui dificuldades de visualização, nem notam aqui má qualidade. E agora vamos aqui fazer um pequeno zoom ali àquela chaminé, ok? Um zoom aqui em vídeo para vermos. Claro que a qualidade aqui diminui, mas para vocês também terem uma noção de como é aqui este zoom, que nos vai aqui até cerca de 6x. Pessoal, eu parei agora aqui um pouco e não estou a gravar agora aqui com o Redmi Note 10 Pro, estou a gravar aqui com o meu smartphone pessoal, ok? E notei agora aqui um bug muito importante, ok? Um bug muito grave. Eu ia tentar mostrar-vos aqui vídeos em slow motion e reparem que quando nós acedemos à câmera aqui do smartphone, ok? Vamos aqui a mais, olhem aqui, e depois temos aqui câmera lenta, eu clico em câmera lenta e ele simplesmente buga. Olhem aqui, não dá para fazermos nada, inclusive bloqueia a câmera, olhem aqui, não dá para gravar, não dá para mudarmos de câmera, olhem aqui. Ah, não dá, não dá, já fiz a alteração de em vez de serem 4K para 1080 para 720p e simplesmente é mais um bug aqui nesta câmera que a Xiaomi tem de corrigir porque não conseguimos utilizar aqui a câmera lenta assim deste modo. Sinceramente eu não sei se isto só está a acontecer comigo com o meu smartphone. Por favor, vocês que têm já o Redmi Note 10 Pro, confirmem-me se este bug também está a existir convosco. Eu acabei de reiniciar o smartphone a ver se vai funcionar. Vamos entrar aqui novamente, ok? Vamos então aqui novamente a mais e vamos então agora aqui em câmera lenta. Agora sim, já está. É, mantém-se malta, não consigo gravar em câmera lenta. E é que depois, pior que isto, além de não conseguirmos gravar, eu mesmo fechando a câmera, vocês reparem no seguinte, ela começa a atrofiar quando nós a abrimos novamente. Isto aconteceu-me agora repentinamente. Olhem, eu tento abrir a câmera, por exemplo agora não fez, mas vou por exemplo agora aqui ao modo vídeo. E olhem, estão a ver, ela começa a atrofiar, não nos deixa gravar. Olhem aqui, estão a ver aqui, nem sequer em vídeo normal. Olhem aqui, numa gravação de vídeo, não dá para fazermos nada. Vamos aqui mudar para o modo Pro, ok? Aqui já deu, mas o modo vídeo, olhem aqui, já nem sequer consigo gravar. Estão a ver, será que é apenas o meu smartphone? Ou será que é mesmo aqui um erro de software da própria Xiaomi neste Redmi Note 10 Pro? Mais uma vez vos peço, escrevam-me aí nos comentários, porque isto é um muito grave aqui por parte da Xiaomi e tem de ser corrigido. Por amor de Deus, ainda bem que eu vi isto em vídeo para vos mostrar. É, isto só tem mesmo a ver com o modo vídeo, porque se formos aqui modo retrato, modo foto, passamos para o modo vídeo e esquece. Epá, como é que isto é possível, a sério, o próprio software da câmera? Porque se eu for aqui à Gcam, olhem aqui, está aqui a Gcam, o modo de câmera consigo utilizar e vamos aqui ao modo vídeo e olha, ele funciona. Eu acho que é mesmo o erro do próprio software nativo aqui da câmera do Redmi Note 10 Pro, que está a gerar aqui este problema. Portanto, meus amigos, não vão utilizar a câmera lenta, porque poderá depois acontecer-vos isto, como está aqui a acontecer agora neste momento. Espero que não e que seja só mesmo aqui no meu. A partir do momento que ativei o modo de câmera lenta, depois ele começou a crachar, a bugar e não consigo utilizar o modo vídeo, só consigo captar fotos. Vou mostrar-vos aqui fotos captadas de todos os modos, de todos os ângulos, com a macro, com a ultra-wide, enfim, com o modo retrato, com a câmera frontal, traseira. Vejam estas fotos que eu cantei para vocês. Pelo menos a nível de foto, seja na câmera traseira, seja na frontal, não nos podemos queixar, porque aqui o Redmi Note 10 Pro capta fotos muito boas. E agora, tenho então aqui uma pequena surpresa para vocês, eu instalei, é verdade, a Gcam aqui já no Xiaomi Redmi Note 10 Pro, para vos mostrar, aliás, ainda não existe Gcam para ele. Eu instalei aqui a do Poco X3, ok? Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, vocês instalem a APK, é só transferirem-lhe através do link, não tem nada a saber, ok? I see that you're hurting, I see that you're down, I see how every dream returned, came back to call you out, was ready to run... Show demais, esta Gcam é? Espetacular, melhora muito as fotos, sem dúvida alguma. A nível de foto, seja na câmera frontal, seja na câmera traseira, seja em todos os modos, retrato, macro, etc, está ótimo. Mas como eu referi durante todo o vídeo, há aqui bugs que têm que ser corrigidos através de uma atualização de software da Xiaomi. Depois, este erro gravíssimo, eu acho que, não acho, tenho a certeza, tem que ser melhorado, porque senão as pessoas não conseguem utilizar o modo de gravação de vídeo, depois de acederem à câmera lenta aqui do próprio smartphone. Quanto à Gcam, este pequeno extra, este pequeno mime que eu vos trouxe aqui, na minha opinião, acho que melhora bastante. Já temos aqui fotos ótimas na câmera nativa, ok? Mas este extra da câmera da Gcam, acho que fica muito bem, principalmente a câmera frontal. Meus amigos, deixem nos comentários o que é que vocês acharam, vocês andavam-me a pedir muito, mas mesmo muito, este vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a mais um vídeo, e já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Etex, e vemos como sempre no próximo vídeo. Um grande abraço, fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.